Boa tarde, vereadorito, que por hora preside os trabalhos desta casa. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui em suas residências. Senhores, eu quero iniciar a minha fala de hoje, parabenizando o Executivo pelo trabalho que vem sendo feito através do sistema de mutirão. Mutirão foi a minha porta de entrada no município, no serviço público municipal, onde eu tenho o maior carinho e tenho o maior contato e tenho conhecimento do funcionamento. Grande parte do que se aplica hoje, se não na sua totalidade, surgiram de ideias da minha pessoa. Desde o não pagamento antecipado para as empreiteiras, bem como a conta bancária gerenciada pela comissão, a formação da comissão, a condição dos lindeiros e por aí adiante. Quero parabenizar, nesse momento, a Alvin Fritzke. Parabenizo porque eu tive a oportunidade de fazer Alberto Cate, pelo amor de sugo, uma das maiores ruas feitas de mutirão, com lojota. Praticamente 1.050 metros de extensão. Isso, considerando que a rua tem 8 metros, nós estamos falando em alguma coisa em torno de 8 mil e poucos metros quadrados de pavimentação executada através da parceria no sistema de mutirão. E agora tive a oportunidade de acompanhar uma enorme rua também, vereadorito, na região de vossa excelência, a Alvin Fritzke, que fica lá na Itopalva Central. A comunidade se reuniu, se preparou, tive a oportunidade de participar, fizemos toda a documentação e já entregamos lá. E já entraram, é uma rua grande, mas já entraram na ordem do mutirão com quase 100 mil reais em conta. Parabéns a toda a comissão, parabéns a todos os envolvidos, e com certeza nós estaremos aqui ainda para poder fazer essa inauguração e, quem sabe, também apoiar a ordem de serviço. Aproveitando também, passamos aí, e estamos passando, quem sabe virá ou não virá, se Deus quiser, somente o necessário para a nossa cidade, a questão de chuvas. E quando vem chuva, vem problemas de ribeirão, vem problemas de vala, vem problemas de tubulação. Estive conversando com o secretário Ricardinho, e ele me passou que está sendo feito um mutirão de limpeza nos ribeirões, roçada, e por aí afora. Aproveitei e já indiquei vários ribeirões da nossa cidade, já informei a comunidade do que está acontecendo, e já estão aí trabalhando, já tive a oportunidade de ver algumas limpezas em andamento. Agradecer ao secretário pela informação, que muitas vezes acaba passando despercebida, mas ele teve a oportunidade de me passar isso, até porque sabe que sou um dos defensores também, vereador Maurício, da precaução, da prevenção, para não ter que depois estar lá chorando por conta de cheias ou coisa parecida. Agradecer ele também, e dizer que esse trabalho de prevenção é necessário para toda a nossa cidade. Quero também, e aí me chamou a atenção, vereador Ito, um minuto só para terminar meu discurso, ainda tem uns 40 segundos, mas mais um minuto. Vou lhe conceder um minuto e 11 segundos. Agora sim, vereador Ito, senti que V. Exª tem progressista na veia. O que chamou minha atenção essa semana, num determinado programa de um canal de TV, o apresentador do nada, vereador Maurício, ele parou de falar e começou a linguagem em libras. Tem até um... foi botado um vídeo aí? Tem até um vídeo, até vou pedir só uns 30 segundos ali, a TVL, para lançar esse vídeo, rapidinho? Entre todos os momentos históricos que marcaram isso, mais um entrou para a história da casa mais vigiada do Brasil. O Tadeu, no discurso do Paredão, em certo momento, parou de oralizar e começou a sinalizar do nada. Isso chocou o Brasil e a comunidade surda. Foi uma surpresa muito agradável e vibramos demais com esse acontecimento. Por quê? Pelo reconhecimento e valorização da libras. Todos pensaram que a Gessilane iria sair por ele ter sinalizado daquele jeito. Isso mostra a importância do acesso e do conhecimento à língua de sinais. Lembrando, mais uma vez, que não é linguagem, é uma língua. Vamos aprender libras e fazer o mundo melhor para o surdo. Quero aproveitar que um gesto tão simples tomou uma proporção de tamanho. E nós, às vezes, aqui, vereador Turca, acabamos esquecendo das nossas intérpretes que estão aqui e já me puxaram a orelha. Muitas vezes estou ali lendo a pauta e acelero, e elas não conseguem. Mas quero mandar um abraço e parabenizar a Gisele, a Andressa e a Marisa, um reconhecimento e valorização e a própria inclusão das libras nos dias atuais. Obrigado.